O fim do pequeno George chegou, e o que levou a isso foi o seu amor por aranhas. Tudo começou em um dia ensolarado, quando a casa da Peppa Pig estava toda cheia de aranhas. Papai Pig falou que estava tudo tranquilo, mas a mamãe Pig tinha muito medo, e acabou descendo uma, e George se apaixonou por aquela aranha. E George falou que queria ter uma amiguinhazinha dessa. Peppa, com o tempo, acabou gostando também daquela aranha, pois parecia muito amigável. Um tempo depois, se passou, mas a mamãe Pig ainda tinha muito medo. Resolveu fazer uma panqueca, mas ao olhar de baixo, tinha uma aranha, e ela acabou jogando no chão. Ela era a única que estava brava com aquela situação, e a família Pig estava muito feliz com aquela aranha. Mamãe Pig, então, bateu um bairro e jogou ele dentro da lixeira. George estava lá brincando, e não sabia o que tinha acontecido com a sua aranha, sua melhor amiga. Quando, de repente, ele caiu das escadas, e chegou lá na cozinha e derrubou a lixeira. Quando viu, sua aranha, sua melhor amiga, e se ama morta. George, então, ficou muito triste e com muita raiva. George estava preparado para fazer algo muito bizarro. Quando, de repente, ele começou a invocar algumas palavras, e aquela aranha começou a flutuar. Um ciblo estranho apareceu ali na parede, e a aranha ficou gigante. Peppa, então, ouviu gritos e chegou no escritório do Papai Pig, e ele estava morto. E a de teia de aranha e uma chupada no pescoço. George também estava ali no chão. E para a continuação, deixe nos comentários para a parte 2. Não se esqueça de seguir o canal para não perder o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí